Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento Responde da EFD Reinfe. Agradeço a participação de todos. Hoje a gente vai tratar da mesma forma dos outros eventos, para quem já participou. A gente vai tratar um pouco do conceito do Reinfe, mas eu vou dar só uma pincelada para que quem nunca tenha participado desse evento fique na mesma página com relação aos conceitos, com relação ao ambiente normativo da EFD Reinfe. Na sequência, a linha de produtos RM entra com a parte do produto, com a parte de como ela fez para se preparar para atender esta obrigação. Diferente um pouco dos outros eventos, hoje eu vou falar um pouco mais sobre DCTF Web. Vou mostrar para vocês algumas telas para que vocês conheçam a aplicação. Eu compartilhei com vocês aqui, através da ferramenta, dois documentos. O documento dessa apresentação inicial, depois eu vou colocar também a apresentação da linha de produtos RM, e compartilhei com vocês o manual da DCTF Web. Peço encarecidamente que vocês leiam esse manual, que vocês se atentem à nova forma de recolhimento dos tributos federais. A princípio, será válido apenas para a contribuição previdenciária, que é o que está sendo tratado tanto no E-Social quanto na EFD Reinfe, mas num futuro não muito longínquo, num futuro breve, teremos também o tratamento pela DCTF Web, o recolhimento pela DCTF Web dos outros tributos federais, dos quais a Receita detém a autonomia, dos quais ela administra. Então, se atentem a esse documento, leiam com atenção, tem exemplos de tela, tem exemplos das formas que vocês vão trabalhar com a DCTF Web. É muito importante que vocês leiam esse documento. Ele já está compartilhado aqui, vocês conseguem baixar. Nosso principal objetivo é dirimir as dúvidas de vocês. Então, os microfones ficam fechados, mas vocês podem encaminhar para nós todas as dúvidas que possuírem, sejam elas a respeito da obrigação do âmbito normativo, ou a respeito da linha de produtos, de configuração do sistema, etc. Encaminhem as suas dúvidas no chat, a gente vai respondendo durante a programação do evento. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Freitas, tenho 12 anos de TOTOS, acompanho a implantação do projeto SPED desde o seu início, desde lá da nota fiscal eletrônica de mercadoria, em 2005, 2006. Faço parte do projeto das reuniões do Fisco, do GT confederativo, dos GTs dos grupos de trabalho da Receita Federal, que dizem respeito ao re-INF. Então, é importante que vocês aproveitem esse momento para tirar dúvidas que vocês tenham, às vezes, conceitual. A dúvida de um pode também ser a dúvida dos demais. A gente encerra esse período de eventos agora, encerra esse acompanhamento dos contribuintes que entraram em introdução agora no mês de maio. Então, nós tivemos três eventos da EFD-REINF, começamos em abril, maio e junho, estamos terminando agora em junho, encerramos essa primeira fase e voltaremos com vocês, com novos eventos da REINF Responde, na segunda entrada em produção. Então, a gente volta em outubro, novembro e dezembro. Essas são as datas dos próximos eventos da EFD-REINF. Esse material, essa apresentação está sendo gravada e acho que até o final da próxima semana, a gente já tem normalizado a disponibilização dos vídeos no YouTube e aí a gente deixa lá esse videozinho para vocês. Vocês me ouvem bem? Conseguem enxergar a minha tela? Está tudo bem? Ok. Então, vamos lá. A gente vai falar, então, um pouco sobre conceito, prazo, CPRB. Tivemos uma novidade, tivemos alteração na CPRB. Layout, lógica de transmissão, DCTF Web. Eu vou mostrar para vocês algumas informações da DCTF Web e algumas observações gerais. Acho que a maioria de vocês já sabem o que é a EFD-REINF, o que ela vem substituir, quais são os principais preceitos dessa obrigação. Então, ela é a obrigação acessória que vai modificar, que vai transformar não só a escrituração dos tributos que sofrem retenção através dos pagamentos diretos ou dos pagamentos de folha, aliás, dos pagamentos entre pessoas jurídicas, porque as folhas estão no E-Social, a folha de pagamento, mas ela também vai substituir a DIRF e a GFIP e, consequentemente, a GPS, que é hoje a forma de recolhimento da contribuição previdenciária. Então, a ideia aqui é que eu demonstre todas as operações que sofrerem retenção de algum tributo federal, algum tributo administrado pela Receita Federal, seja ele PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda Retido na Fonte, ou ainda a contribuição previdenciária. Tudo aquilo que não tem relação de trabalho, que não tem vínculo empregatício, deve estar aqui na EFD Reinfe. Então, o E-Social ficou com a parte dos vínculos empregatícios, dos vínculos de trabalho, da relação trabalhista, e a EFD Reinfe com a outra parte, que é aquilo que não tem relação de emprego. A contribuição previdenciária, então, ela está dividida desta forma, ela está parte no E-Social e parte na EFD Reinfe. Para que o contribuinte consiga efetuar o pagamento total da contribuição devida pela empresa, ele precisa entregar estas duas escriturações. Então, pelo Reinfe, ficaram responsáveis as áreas de fiscal, financeiro, contabilidade, controladoria, depende aí do tipo de divisão que a empresa tiver. Pelo E-Social, geralmente estão como responsáveis as áreas financeiras e de recursos humanos, porque eu também tenho pagamentos que, apesar de não ter vínculo empregatício, são de responsabilidade da empresa. E aí, constam lá na folha de pagamento ou no pagamento à pessoa física, como os autônomos, os estagiários ou as empresas, as microempresas individuais. Essas áreas, elas precisam se conversar. Então, tanto fiscal, quanto financeiro, quanto recursos humanos, elas precisam se conversar, porque elas estão entregando para o fisco informações do mesmo tributo, da mesma contribuição, que é a contribuição previdenciária. Então, além de se conversar, elas precisam entender o que vai em cada uma das obrigações. É muito importante a proximidade, então, dessas duas áreas. Para a EFD Reinfe, que temos de legislação, que temos de normas publicadas. Temos as duas instruções normativas, a 1.701, de 2017, que instituiu a EFD Reinfe enquanto obrigação acessória, e a 1.767, de 2017, também, que trouxe algumas alterações na primeira IEN, e também na IEN 971, de 2009, que é a IEN que regulamenta a contribuição previdenciária. Então, é necessário que vocês verifiquem o que a IEN 1767 alterou lá na 971, com relação às obrigações acessórias, e que vocês se atentem aos prazos, porque também estão estabelecidos nas duas obrigações, nas duas normas. Com relação à penalidade e à multa, notem que nestas duas instruções normativas, eu não tenho nenhuma indicação sobre qual vai ser a penalidade para o infrator, para o contribuinte que não entregar a obrigação ou entregar ela incorretamente ou com alguma omissão. Onde eu tenho estas penalidades? Onde estão descritas as sanções aos contribuintes? Nas normas que regem a contribuição previdenciária. Então, na IEN 971 de 2009, eu tenho lá um departamento só de penalidades. Eu tenho artigos descritos de penalidades. Tanto penalidades com relação à obrigação principal, que é o recolhimento da contribuição previdenciária, mas também tenho penalidades com relação às obrigações acessórias que têm como premissa a escrituração da contribuição previdenciária. Então, são estas penalidades que o fisco vai levar em consideração para o contribuinte que deixar de entregar corretamente ou não entregar ou entregar com omissões a aplicação do E-Social e da EFD-REINF. É na 971 e nas outras instruções normativas ou decretos sobre a contribuição previdenciária que vocês vão buscar estas penalidades. E não nas instruções que instituíram e alteraram a EFD-REINF. Tudo bem? Essa era uma das principais dúvidas dos contribuintes e dos nossos clientes que estavam no suporte, nos questionando qual seria a penalidade. Então, a penalidade é a que estiver descrita nas normas da contribuição previdenciária. Quem está obrigada é a EFD-REINF. Quem é que deve entregar? Todas as empresas sujeitas à CPRB, que mudou, e eu já vou mostrar para vocês o que mudou, todas as empresas que sofrerem retenções nas suas operações com diversas pessoas jurídicas, nos pagamentos feitos a diversas pessoas jurídicas e que tiverem retenções dos tributos ou do imposto de renda, da CSLL, COFINS, PIS, PASERP e da própria contribuição. Todas as empresas que contratarem ou prestarem serviços que forem realizados por sessão de mão de obra ou empreitada. Todos os produtores rurais, pessoas jurídicas e que comercializem sua produção também com outras pessoas jurídicas. As associações esportivas, que mantenham o time de futebol profissional e que recebam valores para a promoção de espetáculo desportivo e, em contrapartida, as entidades promotoras destes espetáculos vinculados à associação desportiva e ligadas a clube de futebol profissional. A principal finalidade, então, da EFD Reinfe é demonstrar os valores de retenções dos tributos federais dos quais a Receita Federal é a administradora, é a responsável. Isso vai facilitar a fiscalização deles e, com relação ao REINFE, não, porque eles são a única entidade tributante, mas, com relação às informações advindas do E-Social, tudo que for escriturado lá será dividido entre os cinco entes tributantes responsáveis e cada um vai vir ali no servidor do E-Social pegar o seu pedacinho e fazer as suas auditorias. O objetivo aqui é facilitar a ocorrência dessas auditorias, da cobrança do crédito tributário e o objetivo também é combater a sonegação fiscal, a sonegação tributária. As escriturações de E-Social e EFD Reinfe são muito parecidas, pois elas são modularizadas por eventos. Eu tenho eventos que têm começo, meio e fim, cada um dos eventos tem começo, meio e fim, que facilita a visualização, o encontro de informações, tanto por parte do contribuinte, quanto por parte do próprio fisco, do próprio ente tributante. Além disso, a escrituração modularizada por eventos traz a facilidade de que não é necessário ser enviado todas as informações escrituradas de uma única vez. Eu posso mandar de acordo com a sua ocorrência ou de acordo com datas estabelecidas na própria legislação ou ainda periodicamente. São as informações que eu envio mensalmente para o fisco. Esse é um quadro geral do desenho do E-Social e da EFD Reinfe. Então, eu tenho lá um CNPJ Raiz, que é o responsável pelas transmissões da EFD Reinfe. Mesmo que a empresa tenha várias filiais, as filiais podem até transmitir os seus eventos específicos, mas quem abre e fecha esses eventos é a empresa como um todo. A filial não pode abrir ou fechar as transmissões ao fisco, somente a empresa. Então, a empresa responsável pelas informações transmite primeiro as informações para o E-Social no servidor do E-Social, que será recepcionado pelo servidor do E-Social no fisco. Depois, transmite as informações para um servidor específico criado para recepcionar as retenções através da Re-Infe e aí ainda transmite para um servidor da Caixa Econômica Federal, um ambiente criado pela Caixa Econômica Federal, que será responsável pelas informações e escrituração do Fundo de Garantia do Trabalho, que é a GRFGTS. com exceção da GRFGTS, que é de responsabilidade única e exclusiva da Caixa Econômica Federal, os outros dois ambientes, o ambiente do Re-Infe terá suas informações direcionadas para a Receita Federal, então só a Receita Federal é que vai administrar e vai fazer as auditorias nesse ambiente, mas no E-Social ela vai dividir as informações enviadas através do E-Social com o Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa Econômica Federal e Fundo de Garantia. Tanto as informações de Re-Infe quanto as de E-Social serão enviadas para um ambiente criado pela Receita Federal para recepcionar a consolidação das informações, das escriturações de vocês e gerar as guias de pagamento dos tributos. Esse ambiente é denominado DCTF Web. É a mesma coisa que a DCTF Fiscal? Não. Vocês continuam obrigados a DCTF Fiscal, mas as informações da contribuição previdenciária serão enviadas para a DCTF Web. Essa aplicação desenvolvida pelo Fisco, pela Receita Federal, em conjunto com a SERPRO para que ela gere a sua guia de pagamento. Esse é o objetivo da DCTF Web. Mesmo com a entrada em produção, o ambiente de produção restrita continua ativo. Vocês podem efetuar testes do seu operacional nesse ambiente. Podem utilizá-lo para fazer validações e para verificar o funcionamento de determinadas operações que são específicas de cada segmento, de cada produto. O ambiente de produção é o ambiente destinado à auditoria do Fisco. Então, cuidado com as informações que vocês encaminham neste ambiente. Ele é o ambiente que será utilizado para que o Fisco faça a cobrança do crédito tributário. Então, tudo que estiver ali é informação oficial e está sujeita à multa, está sujeita à penalidade. Vamos falar um pouco dos prazos e do fazeamento, que acho que é importante para quem vai entrar aqui em produção. Tanto o E-Social quanto o E-FD Reinf é dividido, está dividido em vários eventos. Então, eu tenho eventos iniciais, que são as informações do próprio contribuinte, eventos de tabela, aqui na EFD Reinf, são as tabelas de processo administrativo ou judicial, eventos periódicos e eventos não periódicos. Todos eles foram desenvolvidos em formato XML, assim como no E-Social. Com o fazeamento do E-Social, o contribuinte terá períodos que deverá enviar determinados eventos. Então, primeiro, serão enviados os eventos de tabelas do E-Social. Segundo, segunda fase, os eventos não periódicos do E-Social. Terceira fase, todos os eventos periódicos do E-Social e todos os eventos da EFD Reinf. Tem uma única exceção aqui, que é o evento R-2070. Este evento foi postergado, está sendo reformulado e não deve ser encaminhado, mesmo que esteja ainda lá no layout. Nós já solicitamos ao Fisco que retire aquele evento do layout, porque ele não corresponde mais a um evento que deva ser enviado. Mas, eles ainda não acataram, devemos ter essa alteração aí ao longo desse semestre. Depois da transmissão da EFD Reinf e dos eventos periódicos do E-Social. Os contribuintes entrarão em produção com a DCTF Web e o novo Fundo de Garantia, que é a GRFGTS, e deverão enviar na sequência os eventos de segurança e saúde do trabalho que estão no E-Social. Desta forma, as datas, os prazos de envio ficam desta maneira. para as empresas que faturaram acima de R$ 78 milhões, deverão enviar as tabelas do E-Social em janeiro de 2018, os não periódicos do E-Social em março de 2018, os periódicos do E-Social e todos os eventos da EFD Reinf, exceto o 2070, em maio de 2018, transmissão da DCTF Web e da GRFGTS em julho de 2018, então entraremos agora nesta fase na transmissão da DCTF Web e GRFGTS e em janeiro de 2019, os eventos de SST do E-Social. Já para as empresas que faturaram em 2016 até R$ 78 milhões, deverão enviar as tabelas do E-Social em julho de 2018, os eventos não periódicos do E-Social em setembro de 2018, os eventos periódicos do E-Social e todos os eventos da EFD Reinf, exceto o 2070, em novembro de 2018, e os eventos de SST do E-Social, mais a transmissão da DCTF Web e GRFGTS em janeiro de 2019. Órgãos públicos de administração pública direta e indireta, tabelas do E-Social, janeiro de 2019, não periódicos do E-Social, março de 2019, periódicos do E-Social e toda da EFD Reinf em maio de 2019, eventos de SST do E-Social, DCTF Web e GRFGTS em julho de 2019. As empresas que eu não mencionei, geralmente são as empresas de economia mista ou então as empresas as ONGs, elas estão em, elas estão classificadas de acordo com o faturamento. Então, elas serão enviadas se faturarem acima de 78 milhões, deveriam ter começado o envio em janeiro de 2018, se for até 78 em julho de 2018. Ok? Prazos. O E-Social e a EFD Reinf são arquivos mensais, são obrigações mensais. Eles têm os eventos periódicos no E-Social, será enviado até o dia 7 do mês subsequente, na EFD Reinf até o dia 15 do mês subsequente. Atenção, a DCTF Web também será transmitida até o dia 15 do mês subsequente e a contribuição previdenciária deverá ser paga até o dia 20 do mês subsequente. Então, notem, entre o envio da EFD Reinf e da DCTF Web até a geração da guia de pagamento, vocês têm apenas 5 dias. CPRB. Vamos falar um pouquinho do que mudou. Todo mundo sabe, CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, também conhecida como desoneração da folha, foi instituída lá em 2011 pela Lei 12.546, foi flexibilizada pela Lei 13.161 de 2015 e o ano passado tivemos várias alterações que não se mantiveram. Tivemos a publicação de duas medidas provisórias e do projeto de lei 8456 de 2007. Este projeto foi votado este mês, agora no mês de junho, e culminou na Lei 13.670 de 2018. portanto, a CPRB que está normatizada agora por esta lei, ela permanece, os contribuintes permanecem com este benefício até 31 de dezembro de 2020 nestes seguintes segmentos. Então, as empresas de TI, tecnologia da informação, call center, construção civil de infraestrutura, transporte de passageiros, seja ele rodoviário, rodoviário, aquaviário ou aeroviário, jornalísticas e radiodifusão e alguns produtos listados no artigo 8º da Lei 12.546. Estes são os segmentos que permanecem com a CPRB. E aí, como vai funcionar? A Receita Federal publicou uma nota, uma nota orientativa falando sobre o envio das informações da CPRB. De janeiro a junho, nas competências de janeiro a junho de 2018, a escrituração da CPRB deverá ser enviada através do bloco P da EFD Contribuições. A partir da competência julho de 2018, é que a escrituração da CPRB passa para a EFD ReInf no evento R2060. Então, de janeiro a junho, bloco P. A partir de julho, evento R2060. Isso para quem já entrou em produção. Layout e lógica de transmissão. O layout por enquanto é o mesmo, não tivemos alteração, mas teremos alteração a partir do mês de julho. A receita já se pronunciou isso lá na sua página no sítio do SPED, dizendo que a partir do dia 2 de julho a EFD ReInf sofrerá alterações. Não sabemos ainda quais são essas alterações, então estamos na espera da publicação dessas alterações. de acordo com a nota, essas alterações vão implicar em adequações das aplicações utilizadas para a transmissão da EFD ReInf. Então, estamos no aguardo de que alterações seriam essas. Com relação ao evento R2070, foi formado um grupo chamado Grupo de Trabalho das Retenções ou Grupo de Trabalho do R2070. este grupo já desenvolveu uma nova forma de layout para o R2070, mas ele ainda não pode ser divulgado porque está em fase de análise pela Receita Federal. Assim que for aprovado, assim que tivermos todas as informações, publicaremos também para os nossos clientes. Posso adiantar que ele foi completamente remodelado, o que está lá no layout não é mais o que vai ser, o que vai constar no novo modelo e tudo o que estiver dentro do MAFOM estará constando dentro desse, dos eventos que substituirão o R2070. Então, aguardem informações, isso deve acontecer ainda no segundo semestre para que no próximo ano ele entre em produção. lógica de transmissão, que é o E-Social, o contribuinte enviando as informações da folha de pagamentos e dos pagamentos que ele realiza à pessoa física através de eventos periódicos, não periódicos e tabelas. Por um outro lado, mais no finalzinho do mês, o mesmo contribuinte vai enviar através da EFD-REINF os pagamentos à pessoa jurídica e todas as retenções dos tributos federais, também subdivididas entre eventos periódicos, não periódicos e tabelas de processo judicial. Estas duas obrigações serão consolidadas, essa consolidação é feita através dos eventos 5.000, então no E-Social S5.000, na EFD-REINF R5.000. Esta consolidação é enviada para a DCTF Web, que vai verificar as informações encaminhadas e calcular o valor do débito do contribuinte. É a própria Receita Federal que passa a calcular os débitos de vocês com relação aos tributos federais. A partir do cálculo e da transmissão que será feita na DCTF Web, o contribuinte vai poder gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária, a guia de pagamento do imposto de renda retido na fonte e também a guia de pagamento do PIS, COFINS e CSLL. Neste primeiro momento, só será possível a geração da guia de pagamento da contribuição previdenciária. As outras guias virão em momentos futuros, em momentos posteriores. um novo período, nova fase da EFD Reinf. Então, neste primeiro momento, tudo continua igual, a única alteração que será feita a partir de julho, que é quando a DCTF Web entra em produção, é a geração da guia de pagamento da contribuição previdenciária. E aí, vamos visualizar algumas informações com relação à DCTF Web. A DCTF Web é uma aplicação, é uma aplicação desenvolvida pelo Fisco para recepcionar as informações vindas do E-Social e vindas da EFD Reinf. Lá dentro, essas informações estarão desmembradas? Não, elas terão naturezas de pagamento diferentes. Qual é a obrigação, então, do contribuinte? Qual será o fluxo do contribuinte? Ele vai enviar o fechamento do E-Social no comecinho do mês, lá no dia 7, vai enviar o fechamento da EFD Reinf no dia 15, na metade do mês, vai acessar manualmente o ambiente da DCTF Web através do portal ECAC com seu certificado eletrônico ou sua procuração eletrônica, vai escolher a declaração, o período da declaração que ele quer transmitir, ele vai editar e ajustar algumas informações desta declaração. O que não são ajustáveis? Os campos de débito e crédito. Os valores que constarem lá de débito e crédito não são ajustáveis. Se não estiver correto, vocês precisam fazer o quê? Retificar as obrigações acessórias, retificar o E-Social, retificar a EFD Reinfe. Então, quais são os ajustes que vocês vão poder fazer? Vocês vão poder vincular créditos em determinadas naturezas de pagamento. Vocês vão poder informar qual é o valor que vocês têm de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, do crédito da contribuição previdenciária. Informando esse valor de suspensão, a DCTF Web vai recalcular o saldo a pagar de vocês. Fizeram as edições e os ajustes necessários na declaração. Vocês vão transmitir essas informações para o fisco no próprio portal da DCTF Web e aí será liberado um ícone para que vocês emitam a guia de pagamento da contribuição previdenciária. É isso que vai aparecer para vocês quando vocês entrarem no ambiente da DCTF Web. Então, vocês têm lá no menu os dados cadastrais de vocês, os créditos que são vinculáveis, então, os créditos que vocês poderão vincular nos débitos apurados, as aplicações de vinculação automática, então, se você quiser que isso seja feito automaticamente, você vai selecionar aqui, através dos débitos apurados, onde você quer que esse vínculo aconteça e quando você gerar a obrigação, ele vai fazer automaticamente, você não precisa fazer de modo manual. Vai poder gerar alguns relatórios, informações de débito, informações de crédito, resumo de débito ou resumo de crédito e tem ali um botãozinho de ajuda. Note aqui que eu não tenho código de retenção, eu tenho alguns outros códigos, que é o código de pagamento dessas naturezas de pagamento aqui, então, tem lá contribuição previdenciária dos segurados que são empregados ou avulsos, que são contribuintes individuais, os adicionais de Gilrache, o adicional da cooperativa de produção, esses são os débitos apurados que vocês encaminharam via escrituração do E-Social e da EFD Reinf. Note que eu não tenho separação do que veio do E-Social e do que veio da EFD Reinf. Outra coisa que eu também não tenho aqui na DCTF Web é a possibilidade de efetuar pagamento por fornecedor. Então, essa opção não existe aqui dentro da DCTF Web. Como eu posso fazer o pagamento? Eu posso escolher aqui um valor de saldo a pagar e ou quitar esse valor de saldo a pagar ou informar apenas o valor que eu quero pagar. Eu edito o campo vejam que tem uma canetinha aqui eu posso vincular o crédito aqui e posso escolher se dentro desses 20 mil eu quero pagar só 10 mil eu escolho aqui o serviço que eu quero pagar faço o pagamento de 10 mil mas lembrem-se eu tenho até o dia 20 para quitar o valor da contribuição previdenciária da empresa da empresa inteira ele sempre vai me mostrar essas informações e vai me mostrar também o campo para a suspensão para que eu informe a suspensão de valor da contribuição previdenciária que eu tenho é possível ainda abrir o campo das naturezas de operação então dentro da contribuição do total de contribuição previdenciária para patronal o que eu tenho eu tenho o patronal dos empregados avulsos eu tenho o adicional da lei 97711 de 298 eu tenho lá o jiu-hashi ajustado então eu consigo abrir cada um dos totais apurados da empresa mas eu não consigo demonstrar isso por fornecedor então aqui as deduções que eu vinculei que são os créditos vinculados eu tenho dedução do salário maternidade eu tenho dedução de salário família eu tenho as deduções da lei 9711 de 98 e aqui o saldo total a pagar é a própria DCTF Web que faz esse cálculo então mais uma vez se vocês tiverem algum problema com relação ao valor do débito o total de débito apurado o total de salário família o total de salário maternidade o total de créditos vinculados onde vocês vão corrigir essa informação na obrigação acessória então vocês vão corrigir no e-social ou na EFD Reinf para esse ambiente da DCTF Web também virão os valores que vocês compensaram de créditos via Perde Comp então será integrado automaticamente todas as compensações ou todos os parcelamentos que vocês fizeram em outra aplicação da receita será integrado automaticamente aqui na DCTF Web ele já vai trazer para você o valor de crédito compensado que vocês declararam lá na Perde Comp aqui um exemplo da suspensão então o contribuinte entrou aqui manualmente e disse que tinha dois mil reais de valor suspenso da exigibilidade do crédito esse valor foi abastido do total junto com as outras deduções e aqui restou um saldo total a pagar desculpem os relatórios então eu tenho hoje cinco relatórios crédito por documento resumo de débitos resumo de créditos débitos e créditos de onde vem as informações das suas obrigações acessórias do E-Social e da FD-Reinfe aqui uma telinha com a relação de todas as declarações que vocês deveriam ter escolhido lá para transmitir então aqui é a tela depois da transmissão fiz todos os ajustes vinculei os créditos e informei o meu valor de suspensão eu escolhi a declaração então aqui eu transmiti quatro vezes duas declarações uma original duas originais e duas retificadoras pode retificar a DCTF Web? pode mas para que? o que você vai corrigir? os valores de crédito que você vinculou ou os valores de suspensão que você informou a Receita está pedindo para que o próprio contribuinte informe o valor de suspensão ela não vai trazer os valores que estão declarados lá no E-Social e na FD-Reinfe fez a transmissão fica aberto aqui os campos para que vocês terem uma única guia para fazer o pagamento total da contribuição ou emitir várias guias vocês podem emitir por exemplo aqui eu tenho quatro vocês podem emitir a guia das duas retificadoras que são as declarações que estão ativas então vocês transmitiriam emitiriam a guia em loja sempre que vocês tiverem mais de uma guia para emitir você pode emitir em loja ou pode emitir de uma em uma posso gerar uma guia para cada natureza de pagamento? pode nada impede que você gere por natureza de empagamento nada impede que você faga faça um pagamento parcial de um dos totalizadores daquelas naturezas mas tem que se lembrar que é preciso respeitar a data de transmissão a data de pagamento na verdade da contribuição da contribuição previdenciária que é a sua obrigação principal se vocês ultrapassarem a data do dia 20 para o pagamento dessa obrigação vocês estão automaticamente autuados quando vocês forem gerar a guia aqui de pagamento vocês já vão ser autuados já vão ser multados e já vai ter o valor da multa dos juros e da correção tá bom então o que muda com a DCTF Web antes vocês tinham lá pagamento da GFIP a declaração da GIF agora isso tudo acaba vocês têm as informações trazidas do e-social as informações que vocês escrituraram no e-social as informações que vocês escrituraram na EFD Reinf as informações que vocês enviaram lá para a PEDComp ou para sistemas de parcelamento ou para algum outro sistema que seja da Receita Federal já todos esses valores integrados na DCTF Web a DCTF Web vai fazer a geração da DARF a GPS deixa de existir passa a existir um modelo de DARF no lugar que não terá o código de retenção que vocês estão acostumados ela vai ter apenas a descrição do que vocês estão pagando ok algumas observações específicas né a DIRF continua em vigor pelo menos até 2019 em concomitância com o e-social e a EFD Reinf por quê porque a segunda parte dos contribuintes só entra em produção no final do ano e eles precisariam transmitir ainda a DIRF então ela fica obrigatória ainda para todo mundo a GFIP só será substituída quando a DCTF Web entrar em produção para todos os contribuintes isso começa a acontecer agora no mês de julho o contribuinte continua a realizar as suas compensações através da PERD Comp e este será integrado automaticamente a DCTF Web não precisam se preocupar não precisam fazer nenhum nenhuma não precisam desenvolver nenhuma aplicação nenhum web service para isso é a própria receita que fez a integração a DCTF Web não substituirá a DCTF Fiscal pelo menos não neste primeiro momento vocês viram que são coisas diferentes a DCTF Fiscal é uma obrigação acessória que o contribuinte tem quando ele tem retenção quando ele sofre retenção de tributos federais então ele vai declarar na DCTF Fiscal os seus débitos e créditos dos tributos federais a DCTF Web é uma aplicação é um programa que vai recepcionar essas informações e vai permitir que vocês enviem para o fisco os valores de débitos e créditos e gerem a guia de pagamento daquilo que vocês têm a ser debitado da empresa o evento R2070 ele ele substituirá efetivamente a DCTF mas está sendo remodelado a receita pretende publicar um ato normativo instituindo a previsão de entrega deste evento tá sabemos que ele vai ser completamente modificado e que dentro dele teremos todos os códigos de retenção que estão lá no MAFOM o pagamento do fundo de garantia continua sob a responsabilidade da Caixa que criou a GRFGTS um ambiente próprio e específico para trazer a escrituração do fundo de garantia do trabalhador e gerar a sua guia de pagamento o bloco P da EFD contribuições deixa de existir na como na obrigação da EFD contribuições e passa a ser enviado através do evento R2060 quando vamos repetir a data a competência de janeiro a junho de 2018 o contribuinte que já entrou em produção continua mandando via bloco P da EFD contribuições à escrituração da CPRB a partir da competência de julho ele passa a enviar através do evento R2060 na EFD Reinf é para enviar as duas coisas de uma vez? não é para enviar o bloco P de junho de janeiro a junho e o R2060 a partir de julho multa é aquilo que eu falei não existe uma multa pré-estabelecida pré-determinada para a EFD Reinf e nem para o E-Social onde estão essas multas? nas normas que instituíram a GFIP a DIRF o projeto ESPED e a própria contribuição previdenciária é nessas normas que vocês devem verificar quais são as penalidades que vocês incorrerem no caso de não entrega a entrega incorreta ou até mesmo omissa da obrigação acessória ou atraso de pagamento enfim são nas normas já instituídas para a contribuição previdenciária que vocês vão encontrar as multas documentação compartilhei com vocês essa apresentação compartilhei o manual da DCTF Web leiam o manual da DCTF Web se atentem tem muita coisa que mudou essas telas todas que eu mostrei para vocês está no manual ele é auto explicativo ele está muito bem elaborado muito detalhado então é um documento muito bom para que vocês se atentem aí de como vai funcionar a partir de agora o recolhimento dos tributos federais nosso material fica disponível no portal TDN no portal do cliente é possível que você faça a inscrição para os outros eventos e acessem também o portal TDN com os nossos materiais e aqui mais uma vez as datas dos nossos próximos eventos nós voltamos a nos falar outubro novembro e dezembro porque estaremos acompanhando as próximas entregas dos contribuintes que entram em produção a partir de novembro ok vou deixar vocês agora com a linha de produtos da RM que vai mostrar como se preparou como preparou a sua linha de produtos para atender esta obrigação da EFD Reinf continuo com vocês no chat respondendo todos os questionamentos com relação ao conceito da obrigação muito obrigada pela participação de vocês pessoal boa tarde meu nome é Denise e eu sou analista de negócio da linha RM da área do fiscal e eu vou apresentar para vocês o que a gente fez de implementação dentro do RM até na integração com o TAF então eu vou falar as parametrizações que foi criado na linha RM mais para ser exato no RM LIBER as implementações do gestão fiscal a parametrização do RM com o TAF o processo de integração do RM com o TAF os procedimentos da integração no TAF e o processo da reinfo no TAF então vou começar com as implementações no RM lá no cadastro de processo em cada tabelas auxiliares processo administrativo a gente teve que criar alguns campos para atender a reinfo então a gente teve que criar o tipo de processo administrativo ou judicial o código do estado da seleção judicial o autor se é terceiro se for terceiros eu tenho que informar o processo judicial meu e o processo judicial de terceiro se foi quem é o responsável por esse processo judicial aí eu tenho que informar qual seria o cliente fornecedor também processo judicial aí eu informo qual que é o código do município e lá no processo também judicial a gente teve que implementar um log de alteração desse processo então o que eu alterei? eu alterei o tipo de processo ou o número de processo assim que eu cadastrei o processo se eu fizer ocorrer alguma alteração eu gero esse logo de alteração dentro do processo também judicial a gente tem que informar quais são os tributos discutidos o INSS o que que é qual que seria a suspensão de exigibilidade para ele é uma lista que a receita nos passa e a data dessa decisão e qual que seria o efeito da dedução da decisão qual que seria o início da data e o efeito da dedução da decisão se eu vou fazer um depósito montante integral ou se eu vou o valor vai ser parcial ou vai ser o valor principal do INSS tá aí dentro do cadastro agora falando cadastro da filial a gente teve que criar também dentro de alteração mais alguns campos para atender RINF né que é a classificação tributária o órgão público né se eu deixar de ser se eu marquei incorretamente o CNPJ do ente federativo responsável a desoneração da folha né o acordo internacional e assim vai né se eu tenho obrigação pela AFD obrigatoriedade nome do contador são os campos que eu vou alterar então todos esses campos que alterados eu vou criar nesse logo de alteração esses campos novos são para atender RINF tá e aí no cadastro do produto a gente acrescentou dois campos que é o campo código de atividade econômica tá que a RINF nos pede né dá uma tabela lá qual que seria e a classificação de serviço tá esses dois campos são importantíssimos para a gente gerar principalmente o registro lá o evento lá no na R2010 e o R2020 o R2010 são dos serviços tomados né e o R2020 dos serviços prestados então se eu não tiver com esses dois campos preenchidos ele não eu não gero esses eventos lá no TAF eu mando a integração para o TAF mas o TAF não habilita para gerar RINF tá no cadastro lá do fiscal lá eu tenho um cadastro do INSS de pessoa jurídica a gente implementou também uns campos nele para atender o Fundo Rural o Jirate e o Senarte tá que são que foram os campos que a receita passou a nos cobrar aí a gente colocou acrescentou quais são as alíquotas adicionais de 15 e 5 anos né alíquota do Jirate do Senarte e o código da retenção tá esse código da retenção é do INSS e eu tenho e eu tenho o código da retenção separado para o Jirate né no cadastro do tributo a gente colocou mais dois tipos lá mais três o Fundo Rural o Senar e o Jirate tá então eu tenho que cadastrar um tributo com o tipo Fundo Rural onde eu vou procurar alíquota no código do INSS PJ né lá do cadastro o Fundo Rural o Senar e o Jirate então eu vou cadastrar um tributo deles com seus devidos tipos tá aí eu vou né eu tenho aqui o tipo de tributo Fundo Rural e procurar lá no INSS lá do PJ lá aí lá no aqui nós estamos falando né no tipo de movimento do núcleo eu vou ter que ter parametrizado todos os tributos que eu trabalho com ele né então o INSS o INSS 2025 mesmo que eu possa ter movimentos que tenha ou não esse tributo entendeu a minha fórmula da minha base de cálculo vai ter que ter consistências para a hora preencher ou não para na hora que eu escriturar esses movimentos né esses movimentos venham com esses tributos em separados para me mandar para re-INF as informações em separados igual ela solicita tá o código da lá no cadastro do cliente fornecedor eu parametrizo lá qual que seria o código da receita do INSS né e a partir desse código vai pegar as informações aí lá no lançamento do LIBER né nos lançamentos fiscais após a escrituração eu vou ter os tributos em separado né o INSS aí a gente criou dentro da tela do outros tributos do lançamento a gente criou uma subpartinha que aparece para o INSS e para o Fundo Rural tá é uma subpartinha que é a memória de cálculo onde eu vou ter o valor bruto do serviço quais são as deduções né previstas nesses tributos né se é o valor total o que que é é a base alíquota o valor da retenção e os valores deduzíveis lá aí eu tenho uma subpartinha também que a gente criou valores do do jirate né aparece os valores desculpa aparece os valores de 15 20 e 25 por cento quanto que cada um deles né que tá aqui aparece o base de cálculo o valor do serviço a alíquota e o valor da retenção e a gente tem uma subpartinha onde parecem os dados do jirate e do senat tá os dados do jirate e do senat parecem ali e o valor que e qual seria o valor do não da não retenção essas são as parametrizações que foram feitas no RM para atender a reenvolta em questão de cadastros e informações dos lançamentos fiscais agora nós vamos falar sobre a parametrização no RM para o TAF aí lá em parâmetros a gente criou uma pastinha lá um ícone lá é referente a parametrização do TAF tá então lá eu vou informar qual que é o meu servidor do TAF a porta do TAF o usuário TAF e a senha do TAF tá lembrando que essa a base do TAF que a gente usa para reenferir a mesma do E-Social então os clientes que já entregam o E-Social que já fez a instalação do TAF para o E-Social não precisa instalar novamente nem criar uma base para o RM reenferir tá a gente utiliza a mesma base do mesmo ambiente do TAF as mesmas configurações as mesmas informações aí a gente criou né lá no cadastro da a gente criou o campo código da filial de sistema externo então quando você entra no TAF você vai cadastrar sua filial você tem que dar um código lá no TAF para aquela filial tá então aquele código que você deu no TAF para uma determinada filial você vai vir e vai acrescentar neste campo aqui o código do TAF para na hora que a gente fazer a integração ele vai reconhecer para qual o filial do TAF tem que ir através desse campo aqui tá e não do código da filial do RM mesmo aí após a instalação do TAF né você informa lá o filial e ele vai para lá aí aqui está falando um pouco sobre o siga TAF né da rente aí fala sobre o grupo das empresas no TAF né que já é dentro do TAF já essa tela aqui é do TAF aí estou falando do cadastro da filial o código da filial do qual eu falei para vocês que vocês fazem no TAF que eu tenho que informar no RM é esse código aqui só através desse código que é reconhecida ao filial eu estou incluindo lançamento no TAF aí o processo de integração do RM com o TAF tá aí é eu vou integrar a integração do RM com o TAF elas estão disponíveis a partir da versão 18 19 20 e 19 20 né e é 21 que está para sair e eu faço pelo eu utilizo o layout do gerador de saídas né eu vou lá em processo é saídas pego um layout de gerador tipo o layout da FD que a gente tem hoje importo ele e aí automaticamente na hora que eu venho na tela de processo lá rotinas legais processo já aparece isso para mim então aí eu vou fazer eu vou gerar o arquivo primeiro eu gero o arquivo do fiscal aí que que é esse arquivo vai aparecer uma tela com as informações filial período o que que você quer que eu pego eu vou gerar as informações conforme o layout do TAF vai gerar um XML um arquivo texto desculpa vai gerar um arquivo texto aonde eu vou eu tenho duas opções de integração com o TAF tá via ou via banco a banco tá então via o WebService quando eu coloco né depois que eu gerei o arquivo texto que eu vou fazer via o WebService automaticamente já vai para a TAF FT2 que lá no TAF eu só vou processar depois que eu enviei para o TAF que eu processei no TAF eu tenho opção de consultar como que ficou essa integração se teve algum algum erro na integração se se não foi possível integrar então através dessa consulta né do via WebService que é o retorno eu consigo ver o erro que deu para acertar no RM e gerar integração de novo tá então aqui a gente fala um pouco né como que é feita né a integração que é via WebService banco a banco né banco a banco ele grava na tabela TAF2 e depois a gente tem que mandar para a TAF grava na TAF T1 e depois a gente manda para a TAF 2 tá aí aqui as permissões aí o processo de integração com o TAF então eu fiz lá no TAF cadastrei minha empresa cadastrei o TSS né instalei o TSS configurei o TAF né gerei no RM o arquivo texto aí eu vou no TAF e vou processar essas informações para o TAF receber informações que o RM mandou eu processo uma vez processadas elas vão estar dentro do TAF se der algum erro de integração nesse processo algum campo está incorreto né não está de acordo com as informações do TAF é apresentado um erro esses os lançamentos não são importados aí tem que fazer o do RM e fazer integração geração para o TAF novamente e a rotina do feito isso a rotina da reinfe com as informações dentro do TAF é habilitado os os eventos né aonde vai ser gerado os eventos para reinfe com a integração com a receita tá o RM em si não gera rotina da reinfe ela gera integração com o TAF e o TAF que faz a geração dos eventos para reinfe tá é então é isso aí dentro do RM né a gente está fazendo melhorias também para estar facilitando mais a vida dos usuários né para a próxima entrega a gente teve clientes que integrou já entregou né essa primeira fase para a receita né e integrou certo com a receita problema nada dificuldade mas sim a gente está trabalhando para melhorar ainda mais o processo de integração do RM com o TAF tá então aí o TAF gera rotina gera os eventos para reinfe e manda processo e envia para reinfe assim que vem o retorno o é atualizado se der algum erro de esquema algum erro do XML o TAF dá a mensagem de erro retorno com erro no qual a gente tem que proceder os ajustes e gerar novamente para a receita tá se o ajuste foi em questão de valores de lançamento dos valores dados do cliente fornecedor a gente tem que fazer o ajuste no RM integrar com o TAF novamente e no TAF gerar os eventos para reinfe tá se for alguma informação em cadastro referente a a empresa né os dados da empresa ou até mesmo configuração do TAF os acertos são feitos em cima do TAF para o TAF gerar os eventos então não precisa da integração com o RM novamente né aí a gente tem algumas documentações de apoio né que está disponível no TDN a instalação do TAF como que é feita a integração com o TAF esses cadastros do o que foi criado no RM em questão de cadastro de configuração com o TAF o documento está muito bom completo tá gente e com isso daí a minha apresentação era isso daí dúvidas a gente vai responder pelo chat obrigada pessoal o Cláudio né Cláudio Júnior ele está perguntando que ele gerou os registros e integrou com o TAF mas ele vai ter que alterar aí o que ele tem que fazer ele tem que ele se a alteração for as alterações e novamente a integração do TAF com o LIBER novamente e depois integrar com o TAF tá Maurício está perguntando né se ele integrar novamente os dados serão sobrepostos ou duplicam duplicam né se você existe as chaves de integração né por exemplo número de documento série cliente fornecedor então se você estiver alterando a chave de integração aí vai ele o TAF entende que é um novo lançamento um movimento né e cria novamente agora se você já tiver não tiver alterando as chaves né tiver alterando valor ou tributo ou dados adicionais né qualquer que não seja chave o TAF entende que é quando eu integro do RM gera o TXT do RM para o TAF e integro o TAF entende que é o mesmo lançamento e só faz alteração altera o campo que você está alterando né se for valor ou então incluindo suponemos que você incluir uma observação ele vai lá e inclui acrescenta esse campo no registro do TAF mas aí não duplica tá tá me perguntando se esse PPT está no Fluig eu acredito que sim tá Ana mas se não tiver eu peço pessoal para subir para lá também tá mas a Luciana disponibilizou aqui para vocês estarem fazendo download também o Cláudio né ele está perguntando que lá no no TAF lá tem o campo chamado tipo de serviço né e aonde no RM que tem esse campo só um minutinho tá o Cláudio é esse aqui ó classificação do serviço no TAF é tipo de serviço e no no RM é classificação de serviço tá que a tabela é da receita federal bom pessoal compartilhei aqui o material dessas apresentações tá então tanto a apresentação conceitual quanto a apresentação da linha de produtos estão compartilhadas aqui baixem os documentos compartilhei também o manual da DCTF Web então baixem os documentos acredito que não temos mais questionamentos feitos acho que todos foram respondidos vocês ainda tem alguma dúvida a gente tem uns minutinhos ainda bom Denise acho que a gente pode encerrar então o evento acho que não temos mais questões a gente publica essas esses materiais no portal TDN na Space da consultoria e na página do Reinf da linha de produtos da RM agradeço a todos a participação o vídeo deve ficar disponível até o final da próxima semana no canal Toto Soluções a gente já tem outros vídeos lá publicados mas esse vai ser o mais recente então vocês podem acessar canal Toto Soluções no YouTube ok agradeço a todos a participação uma ótima tarde se ficou alguma questão que a gente não conseguiu responder aí a gente responde e a linha publica para vocês lá na Space da Reinf da linha de produtos mesmo Denise quer fazer mais algum comentário só agradecer o pessoal obrigado boa tarde qualquer dúvida nós estamos aí para esclarecer ok Anny deixa eu só fazer um comentário da pergunta da Anny sabemos que a geração é centralizada a dúvida é a geração da DARF para pagamento de cada filial não tem divisão de filial lá na DCTF web Anny o pagamento é de responsabilidade da empresa matriz da empresa do estabelecimento matriz quais são as divisões que você pode fazer lá por descrição de pagamento então você pode fazer o pagamento na DCTF web pode gerar a DARF na DCTF web por contribuição dos empregados individuais por contribuição da Gilhash mas por filial não existe mais eu não tenho divisão nem por filial e nem por fornecedor por serviço prestado esse tipo de divisão não existe na DCTF web vocês vão ter que se adaptar agora aos tipos de pagamento que eu tenho lá as naturezas de pagamento que eu tenho lá que é por descrição de pagamento não tem nem código de retenção mais na DCTF web a receita não vai adotar os códigos de retenção ela só adotou o critério da descrição que a gente está chamando de natureza de pagamento porque é o mais apropriado dá uma olhada lá no manual que tem as possibilidades de geração de DARF que você pode fazer filial não é uma delas tá bom não sei se ficou muito claro mas acho que no documento está bem explicadinho pessoal obrigado então pela participação obrigada Anny pelo questionamento obrigada aos outros também que enviaram seus questionamentos esperamos ter esclarecido a maioria das dúvidas e aí no decorrer do semestre a gente vai trazendo maiores informações para vocês tá bom muito obrigada pela participação tenham uma ótima tarde e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma